Por ter o selo da Unicef, a creche Nossa Senhora Aparecida vai receber 63 mil reais do Criança Esperança. A doação já vem com destino certo, 20 mil para a reforma e 40 mil para os projetos com as crianças. O valor ajuda, mas não resolve os problemas financeiros da instituição. A gente ganhou essa verba, essa verba certamente vai vir o ano que vem. E para a gente ganhar de novo essa verba a gente tem que concorrer de novo. Então essa verba vai vir só uma vez. A doação será depositada em três parcelas a partir de 2018. O valor ajuda, mas ainda não é suficiente. A gente precisa ainda receber a ajuda da população, pois assim, é uma vez só. E a gente precisa ainda pagar, tem contas para pagar, tem recursos para pagar, tem funcionários para pagar. E esse dinheiro não é para usar isso. O dinheiro veio destinado para as crianças, sendo que 20 mil reais é para a reforma da unidade social. Com dinheiro as crianças vão participar de mais projetos, como esse da capoeira. E esse de audiovisual, onde os alunos criam bichinhos de massinha e também fazem vídeos. Para continuar atendendo, a creche precisa de ajuda em outras áreas. E também precisa de doações. Quem quiser nos ajudar aqui na unidade social pode vir aqui na rua Reinaldo Massi. Pode abadrinhar uma criança ou pode fazer alguma doação de qualquer tipo de valor, alimentação, roupa. Pois nós temos o bazar também, o bazar uma vez no mês. E através das doações de roupa a gente consegue fazer um bazar bem legal para a unidade social. Mas quem também quiser colocar a mão no bolso e contribuir com algum valor, nós também recebemos de todo grado.